A ideia foi realmente mesclar estilos musicais, então a gente consegue trazer Cidade Negra, Péricles, Cláudia Leite, Mano Walter. Tem outras atrações que a gente não pode divulgar nesse momento, a do dia 6 que já está contratada, mas como foi dito, por questões contratuais, ela só pode ser divulgada no dia 1º de janeiro e outra atração, grande atração nacional que será divulgada até a próxima sexta-feira. Então nós vamos fechar bem essa programação com diversos estilos, vai ter reggae, sertanejo, axé, vai ter muita coisa bacana e certamente o maceoense e o turista vão gostar bastante dessa nova edição e esse novo formato do Maceió Verão. O Maceió entrará na rota dos grandes festejos de São João e tenho certeza que abriremos uma nova perspectiva também para ter um excelente São João aqui em Maceió com esse novo modelo. Claro, a empresa tem experiência em captação de empresas privadas, a empresa vai vender camarotes, mas certamente com isso ela vai ter condições de fazer um grande trabalho. E claro, desonera a prefeitura não só financeiramente, mas como também da responsabilidade. Então toda a parte, montagem de palco, segurança privada, iluminação, som, tudo isso fica a cargo 100% da empresa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.